O novo técnico do Santos, Diego Aguirre, chegou no Brasil. Sobre esse retorno ao Brasil, qual a sua expectativa em relação ao trabalho no Santos? Você chega para tentar evitar o primeiro rebaixamento do clube. É o maior desafio da sua carreira? É um desafio importante, mas depois falamos contra a coligão. Estamos bem prontos para fazer um bom trabalho. Está animado?